Essa daqui então é a lace Lunia Lunia, anota aí, tá meninas? Vocês sabem que eu sou toda confusa Ó, a Lunia é uma lace de fibra premium Aceita temperatura até 180 graus É uma lace com repartição no meio E jogo livre pra todos os lados, tá? Não precisa usar colada também Fibra não se usa colada, tá? Esse modelo aqui é bem legal pro dia a dia O comprimento é legal É fácil de você cuidar Fácil de você pentear Dá pra você prender o cabelo, fazer rabo de cavalo, tá? E a Lunia já está disponível pra vocês lá no site Ela tem disponível na cor preta E na cor loira, tá? Então quem gosta do pretinho básico tem igualzinha Só que preta, tá bom? Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau